Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros No estudo desta semana, amigo ouvinte, vamos examinar algumas questões, alguns princípios que contribuem para uma vida familiar maravilhosa. Entretanto, nós precisamos fazer uma pergunta antes de iniciarmos esse estudo, uma pergunta importante para a sua autoanálise. Quando as pessoas vão ao seu lar, à sua casa, elas veem um pedacinho do céu ou um pedacinho do inferno? A resposta a essa pergunta é muito importante, para você fazer uma boa autoanálise e descobrir em quais aspectos a sua família precisa melhorar para que a sua família seja um instrumento de Deus e não um instrumento de Satanás. A Bíblia nos mostra, amigo ouvinte, que é propósito de Deus que todas as famílias sejam centros de influência para o bem, para o bem da sociedade e para a evangelização da sociedade. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro escreveu esse texto para a igreja e também para a igreja de casa, porque os cristãos primitivos também se reuniam em casa. Isso nos mostra, amigo ouvinte, que os filhos de Deus são raça eleita sacerdócio real, propriedade de Deus e que fomos chamados como sacerdotes de Deus para proclamarmos as virtudes de Deus, para mostrarmos para as pessoas as maravilhas de termos abandonado as trevas e estarmos hoje seguindo a luz de Jesus Cristo. A sua família tem cumprido com esse papel? Por meio do seu exemplo, os seus filhos estão aprendendo a serem sacerdotes de Deus para proclamarem por meio da conduta deles e por meio das palavras que Jesus Cristo é o Salvador e que ele vai voltar? Precisamos com urgência, amigo ouvinte, fazermos esta avaliação, porque todas as pessoas que forem ao nosso lar, eles precisam sentir no nosso lar o perfume de Jesus Cristo. As pessoas precisam ver que em nossa casa existe a gentileza, existe o amor, a generosidade, e se as pessoas perceberem que o que existe na nossa casa é apenas tensão, ira, amargura, discórdia, elas não estarão sendo evangelizadas por meio do nosso exemplo. Que tipo de lar nós temos promovido? Precisamos, amigo ouvinte, tomar uma decisão definitiva. Se o nosso lar será um pedacinho do céu, para promovermos os interesses de Deus para a sociedade e para a igreja, ou se o nosso lar será um pedacinho do inferno, para promovermos os interesses do diabo. Somente você e eu podemos tomar essa decisão juntamente com a nossa família. E por isso, amigo ouvinte, eu espero que você ao longo dessa semana acompanhe esse estudo, para que você possa, com a ajuda de Deus e da sua palavra, decidir e ter meios e recursos para tornar a sua família um pedacinho do céu, para que vocês desfrutem de uma vida familiar saudável, gratificante, que proporcione saúde emocional e espiritual para todos vocês.